Da organização, cara, eu sou um cara legal O ponto foco, a meta é me tornar celestial Eu quero ser divino, essa é minha essência Eu vivo pela posse da unipotência Eu venero os outros, esse é meu ideal Parei de sacrifício, prende as caldas no final Eu sou seguidor dos deuses, essa é minha devoção No meu punho eu te atravesso, agarro a punição Se for que te pinta, eu te vejo, sempre saindo do chão, chão Minha marca é diferente, mas clara na sua visão, não Habilidade de combate, se eu tô de karma É experiência de um deus acumulada Eu tenho karma branco, superioridade Sei que eu sou mais forte, quer porrada e ser rocado Eu tenho karma branco, que me dá agilidade Aumenta a resistência, poder e velocidade Eu tenho karma branco, isso me deixa tão arrogaço Porque eu posso eliminar esses carinhas Eu tenho karma branco, quem tem só anda com quem importa Se cê não tem karma, cê não passa de chacota Já tá trago sua cara, eu vou chutar, só pra poder demonstrar meu poder Já pode libertar o que tem dentro de você Eu sei que esse não é o limite do Momoshiki Pode vir com 100% que eu tô no Vick Pode perceber uma aura muito diferente Essa tá reluzente, que tinha cara imponente O Momoshiki apareceu mesmo na minha frente Vou levar pra aqui comigo e eu vou fugir daqui Faz pressa essa super bagritante Ele invocando um rosa em um gigante Mas eu tô em meia zona de conflito E eu vou deixar o Momoshiki de cara Vai tremer porque eu sou da má Minha organização é foda Eu tô a caixa em code, boro de game, vitor code Depa amado e kawaki fazem parte, isso é fato Eu sou o cyborg perfeito com as ferramentas perfeitas Só que eu fui limitado pelo amado para um caso estrago Eu sou leal ao Ishiki, adoração ao meu senhor Fui um dos 15 candidatos a receptáculos pro ritual dos Otsutsu Mas comigo isso não funcionou Eu tenho karma branco, superioridade Sei que eu sou mais forte que a porrada do seu rock Eu tenho karma branco, que me dá agilidade Aumenta a resistência, poder e velocidade Eu tenho karma branco, isso me deixa tão arrogante Porque eu posso eliminar esses carinhos Eu tenho karma branco, quem tem só anda com quem pode Se você não tem karma, você não passa de chagou Eu sou um cara legal, o ponto foco a meta é me tornar celestial Eu quero ser divino, essa é minha essência Eu vivo pela posse da onipotência Eu venero os outros subs, esse é meu ideal Te parei de sacrifício, prende as faldas no final Eu sou seguidor dos deuses, essa é minha devoção Como eu punho, eu te atravessar, garra a punição Se eu for que te pinta um nível, sempre saindo do chão, chão Minha marca é diferente, mas clara na sua visão não Habilidade de combate, se eu tô de karma Experiência de um Deus acumulada É o meu karma